Eu tenho foto aqui do Marcos Vinícius, vai aparecer na tela. Esse rapaz aí tem 28 anos de idade, ele trabalha como gesseiro. E só que acontece o seguinte, ele está desaparecido há uma semana da cidade de Pontal, que é próxima aqui a Ribeirão Preto, né? A família, no dia do desaparecimento, Marcos tinha encontrado ali, enfim, em um carro de aplicativo com dois homens. A família disse isso. Olha, ele encontrou aí com duas pessoas, estava com um carro de aplicativo e tal, e depois disso, não foi mais visto não, desapareceu. Hoje à tarde, a nossa repórter Ludi Milosório esteve na cidade de Pontal, conversou com a família, com a família de Marcos, que inclusive busca por informações. E eu fico aqui pensando, o que será que aconteceu para ele desaparecer desse jeito? A Ludi preparou uma reportagem, ela foi com o Leonan lá, né? Na cidade de Pontal, e a gente vai trazer os detalhes para você aqui no nosso Cidade Alerta. Põe no ar, vamos lá. A família quer saber, onde está Marcos Vinícius? Está todo mundo preocupado, né? Todos nós. Nós não sabemos nem o que fazer mais. Marcos Vinícius é de Pontal, mas mora em Ribeirão Preto. Ele é gesseiro, atua como autônomo e, às vezes, em parceria com o pai, Altemar José, que é colega de profissão. Há uma semana, Marcos foi convidado por seu Altemar para fazer um trabalho na cidade de Pontal. Ele foi logo cedo, mas o serviço não pôde ser executado naquele dia, como conta o pai. Cinco e meia da manhã eu liguei para ele, aí no celular dele já não estava nem chamando. Aí liguei para o celular da esposa dele, mesma coisa. Só que a esposa dele estava trabalhando, eu não sabia. Aí ela chegou em casa, foi dormir, né? E quando ela acordou, a partir das duas e pouco, ela me retornou, porque ela viu a minha ligação. Ela falou, o que foi? Falei, liguei para o Marcos, para você, para... Por quê? Para estar buscando ele aí, para não ficar perdendo tempo, pegar circular, ônibus. Ela falou, ah, ele não está aqui. Eu cheguei, ele não estava, saí onde para trabalhar, ele não estava também. O gesseiro teria ficado na empresa do colega e depois foi visto entrando em um carro com dois homens. De acordo com a família, o veículo era conduzido por um motorista de aplicativo, que foi encontrado. E contou que Marcos parecia conhecer os outros passageiros. Ele foi deixado em um ponto da cidade. Ele entrou num carro, o carro era de Uber, a gente teve com o Uber que pegou ele, conversou e ficou nisso, que deixou ele em certo lugar, as informações praticamente bateu. Que lugar? Que deixou ele na morada pontal, de um bairro que tem aqui. E que dali para frente já não tem outras informações, porque dali para frente ele partiu sozinho. Segundo os familiares, Marcos é saudável e não tem vícios. Ele tem dois filhos, uma menina de quatro anos e um menino de oito, que estão sentindo a falta do pai. Meu irmão não é de fazer isso, meu irmão não é de sumir, não é... E a gente não sabe o que pode ter acontecido. A irmã diz que chegou a receber notícias sobre onde Marcos poderia estar. Mas nenhuma pista foi encontrada. Muita gente fala que viu ele, me liga, fica passando informação falsa para a gente. A gente só quer saber da verdade. Os familiares fazem um apelo. Você aí que tiver alguma informação aí dele, que viu ele em algum lugar aí na região de Ribeirão Preto, sertãozinho aí. Você, de lugar que quer alcançar e que você estiver vendo, passa para a gente. A minha mãe não come, vai fazer desde quando que ele saiu. Minha mãe só chora, portanto ela está lá em casa, não conseguiu nem vir aqui hoje. Então, gente, você sabe que bate um desespero mesmo, né? É estranho essa história, ele encontrar com duas pessoas num carro de aplicativo e aí depois ele foi encontrado ali, indo para a casa da namorada e depois desapareceu. Primeiro, quem são essas duas pessoas? São amigos? Não são? Ele tinha alguma coisa relacionada à dívida? Enfim, porque é estranho, você concorda, uma pessoa desaparecer dessa maneira? Ou, de repente, algum comportamento, alguma coisa, algum surto, vamos colocar dessa maneira. Mas será que a família não ia notar nada? Ninguém ia notar absolutamente nada? Por isso que é estranho a história assim, sabe, gente? Alguma coisa aí não está batendo, será que ele escondeu isso da família? Será que ele escondeu alguma coisa da família? Então, vamos fazer o seguinte, vamos colaborar. Quem tiver como ajudar, o telefone está na tela aí, 1699404-1624. A família vai saber aí mais informações e, de repente, você pode, se você encontrou na região de Pontal ou em alguma região próxima aqui, por favor, entre em contato aí com o Marcos para poder ajudar na identificação ou na localização dele. É importante, a família fica desesperada. Obrigado, Lud, obrigado, Leona, também.